Tá porra fi, ventura brotou no baile, é rave nessa porra, sem pudor, sem pudor, sem pudor DJ Cadete Já vem fazendo a posição jogando assim Vai tacando ou você tá enquanto eu aperto um pin Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então sempre para, vem fazendo assim Tá embasada de maconha na onda, ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola, menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola, menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola, menina, começa a sentar Vem, 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 Sem dúvida DJ Cadete